Forró rasgado, amizade diferente Chama os parceiros, prepara a pisada e vem curtir forró rasgado Sarradinho CQCDs Dança, e entre no compasso dessa dança Dança a noite inteira e não se cansa E nesse embalo eu vou fazer você suar Dança, e entre no compasso dessa dança Dança a noite inteira e não se cansa E nesse embalo eu vou fazer você suar Nossos corpos colando o amor Faz tudo arrepiar Gosto de te ver bailando E eu vou dando sarradas no ar Nossos corpos colando o amor Faz tudo arrepiar Gosto de te ver bailando E eu vou dando sarradas no ar Dança, e entre no compasso dessa dança Dança a noite inteira e não se cansa E nesse embalo eu vou fazer você suar Dança, e entre no compasso dessa dança Dança a noite inteira e não se cansa E nesse embalo eu vou fazer você suar Dança, e entre no compasso dessa dança Dança a noite inteira e não se cansa E nesse embalo eu vou fazer você suar Dança, e entre no compasso dessa dança Dança a noite inteira e não se cansa E nesse embalo eu vou fazer você suar Nossos corpos colando o amor Nossos corpos colando o amor Faz tudo arrepiar Gosto de te ver bailando E eu vou dando sarradas no ar Nossos corpos colando o amor Faz tudo arrepiar Gosto de te ver bailando E eu vou dando sarradas no ar Dança, e entre no compasso dessa dança Dança a noite inteira e não se cansa E nesse embalo eu vou fazer você suar Dança, e entre no compasso dessa dança Dança a noite inteira e não se cansa E nesse embalo eu vou fazer você suar Dança, e entre no compasso dessa dança Dança a noite inteira e não se cansa E nesse embalo eu vou fazer você suar Dança, e entre no compasso dessa dança Dança a noite inteira e não se cansa E nesse baile eu vou fazer você suar Toca aí, pare, dá um luto, bota pra cima Claro que sim, claro que não, claro que sim, claro que não Forró rasgado Negra, tu só me procura quando tá com desejo Fica molhadinha quando beija o meu beijo Fica alucinada quando eu te deixo nua E quando chega em casa abraça seu marido Fala bem baixinho no ouvido Amor, essa negra é toda sua Mentirosa, sume pra esse cara que o velho sou eu Que quando vai pra cama seu desejo é eu Que se amarrou na pegada do galante a dor Que comigo é só prazer Mentirosa, sume pra esse cara que o velho sou eu Que quando vai pra cama seu desejo é eu Que se amarrou na pegada do galante a dor Que comigo é só prazer Não existe amor Não existe amor Exclusivo, só na pisadinha Negra, tu só me procura quando tá com desejo Fica molhadinha quando beija o seu beijo Fica alucinada quando eu te deixo nua E quando chega em casa abraça seu marido Fala bem baixinho no ouvido Amor, essa negra é toda sua Mentirosa, sume pra esse cara que o velho sou eu Que quando vai pra cama seu desejo é eu Que se amarrou na pegada do galante a dor Que comigo é só prazer Mentirosa, sume pra esse cara que o velho sou eu Que quando vai pra cama seu desejo é eu Que se amarrou na pegada do galante a dor Que comigo é só prazer Mentirosa, sume pra esse cara que o velho sou eu Que quando vai pra cama seu desejo é eu Que se amarrou na pegada do galante a dor Que comigo é só prazer Mentirosa, sume pra esse cara que o velho sou eu Que quando vai pra cama seu desejo é eu Que se amarrou na pegada do galante a dor Que comigo é só prazer, não existe amor Não existe amor Ai, que vontade de beber Fazer o que, fazer o que Que vontade de tomar Só um Red Bull com um pouquinho de ou de pá Show, vamos lá Forró rasgado, a pisada diferente Se conceder Se conceder Chegou a sexta-feira, todo mundo na bagunça E eu aqui quebrado, chega, tô roendo as unhas Olho pro celular, esperando alguém ligar Ao menos uma mensagem, bora que hoje eu vou pagar Olho o meu Instagram, tem festa pra todo lado Todo mundo na doeira, só eu vou ficar parado Eu vou fazer o café que é pra tentar amenizar Até o meu café tá com cheiro de ou de pá Que vontade de beber Fazer o que, fazer o que Que vontade de tomar Só um Red Bull com um pouquinho de ou de pá Ai, que vontade de beber Fazer o que, fazer o que Que vontade de tomar Só um Red Bull com um pouquinho de ou de pá Exclusivo, só na pisadinha Chegou a sexta-feira, todo mundo na bagunça E eu aqui quebrado, chega, tô roendo as unhas Olho pro celular, esperando alguém ligar Ao menos uma mensagem, bora que hoje eu vou pagar Olho o meu Instagram, tem festa pra todo lado Todo mundo na doeira, só eu vou ficar parado Eu vou fazer o café que é pra tentar amenizar Até o meu café tá com cheiro de ou de pá Que vontade de beber Fazer o que, fazer o que Que vontade de tomar Só um Red Bull com um pouquinho de ou de pá Ai, que vontade de beber Fazer o que, fazer o que Que vontade de tomar Só um Red Bull com um pouquinho de ou de pá Pode encostar que o paredão chegou É o que? Seu porro rasgador Eu brinhei Com essa coisa eu vacilei Me pegou Meu coração se entregou Não tô me reconhecendo Eu tô sentindo até saudade Mas ela é foda É bola sem parar Hipnotiza Com o seu jeito de olhar São três horas da manhã e eu na rua de rolê O som ligado no doze Eu fumando na guilê O pendrive tá rolando A canção de Emanuele E cada trago que eu dou Eu só lembro do beijo dela Sou um garoto de favela E me apaixonei Eu viajei no olhar dela Sem querer me entreguei Sou um garoto de favela E me apaixonei Eu viajei no olhar dela Sem querer me entreguei E logo eu que tinha o coração de pedra Pegava todas as novinhas da favela Mas quando eu vi ela sentando Descendo Ficando me apaixonei Exclusivo Só na pisadinha Bom dia Dessa vez eu vacilei Me pegou Meu coração se entregou Não tô me reconhecendo Eu tô sentindo até saudade Mas ela é foda É bola sem parar E pilotiza Com o seu jeito de olhar São três horas da manhã E eu na rua de rolê O som ligado no doze Eu fumando na guilê O pendrive tá rolando A canção de Emanuele E cada trago que eu dou Eu só lembro do beijo dela Sou um garoto de favela E me apaixonei Eu viajei no olhar dela Sem querer me entreguei Sou um garoto de favela E me apaixonei Eu viajei no olhar dela Sem querer me entreguei Sou um garoto de favela E me apaixonei Eu viajei no olhar dela, sem querer me entreguei E logo eu que tinha o coração de pedra, pegava todas as alvinhas da favela Mas quando eu vi ela sentando, descendo, quicando me apaixonei Eu me apaixonei Me apaixonei Chegou o forró rasgado, prepara o coração e vem Sucesso Forró rasgado, a pisada diferente Tô sabendo que você tá pensando em se casar Tá querendo colocar outro no meu lugar Mas escute agora, pare com essa história, isso não vai prestar Me entenda, você tá com ele, tá pensando em mim Senti falta do meu beijo e não quero assumir Esse seu orgulho não vai te levar nada Vem ficar comigo e deixar esse cara Sei que ainda tô aí no seu coração Então não casa não Duvido Você ser feliz como foi comigo Sentindo a pele aquele arrepio Quando os nossos lábios se tocaram Duvido Duvido Ele fazer gostoso como fez comigo Marcando eu te levava ao delírio Não leva a sério esse casamento Pois o nosso amor continua vivo Exclusivo Só na pisadinha Pois o nosso amor continua vivo Estou sabendo que você tá pensando em se casar Tá querendo colocar outro no meu lugar Mas escute agora, pare com essa história, isso não vai prestar Me entenda Me entenda Você tá com ele, tá pensando em mim Senti falta do meu beijo e não quero assumir Esse seu orgulho não vai te levar nada Vem ficar comigo e deixa esse cara Sei que ainda tô aí no seu coração Então não casa não Duvido Duvido Você ser feliz como foi comigo Sentindo a pele aquele arrepio Quando os nossos lábios se tocaram Duvido Ele fazer gostoso como fez comigo Na cama eu te levava ao delírio Não leva a sério esse casamento Pois o nosso amor continua vivo Não leva a sério esse casamento Não leva a sério esse casamento Pois o nosso amor continua vivo Não leva a sério esse casamento Pois o nosso amor continua vivo Forró Rasgado A pisada diferente Pode encostar os paredões Bota no doze, moleque Ei, que defeito mesmo Você falou pra mim o que tem Você é um onze de zero a dez É perfeita da cabeça aos pés Ei, olhos azuis Será que você saiu do mar? Seu pai é mesmo esquecido Na hora de fazer você Ele esqueceu de errar Tô querendo te ver Eu só penso em você E posso te surpreender Que tal se a gente ir Naquele açaí Vamos tomar E quando te beijar Vamos chamar De casalzinho Da boquinha roxa Que tal se a gente ir Naquele açaí Vamos tomar E quando te beijar Vamos chamar De casalzinho Da boquinha roxa Exclusivo Só na pisadinha Ei, que defeito mesmo Você falou pra mim o que tem Você é um onze de zero a dez É perfeita da cabeça aos pés Ei, olhos azuis Será que você saiu do mar? Seu pai é mesmo esquecido Na hora de fazer você Ele esqueceu de errar Tô querendo te ver Eu só penso em você E posso te surpreender Que tal se a gente ir Naquele açaí Vamos tomar E quando te beijar Vão nos chamar De casalzinho Da boquinha roxa Que tal se a gente ir Naquele açaí Vamos tomar E quando te beijar Vão nos chamar De casalzinho Da boquinha roxa Que tal se a gente ir Naquele açaí Vamos tomar E quando te beijar Vão nos chamar De casalzinho Da boquinha roxa Que tal se a gente ir Naquele açaí Vamos tomar E quando te beijar Vão nos chamar De casalzinho Da boquinha roxa Forró rasgando Vai dança até o chão Vai dança até o chão E joga essa rabeta Na frente do paredão Vai dança até o chão Vai dança até o chão E joga a rabetinha Na frente do paredão Essas meninas Tá louquinha Descendo até o chão E pinando a rabetinha Na frente do paredão Vai dança até o chão Vai dança até o chão Vai botando pressão Escutando o solinho Rasgando no paredão Vai dança até o chão Vai botando pressão Escutando o meu solinho Na frente do paredão Vai dança até o chão Vai dança até o chão E joga essa rabeta Na frente do paredão Vai dança até o chão Vai dança até o chão E joga a rabetinha na frente do paredão Essa menina tá louquinha descendo até o chão E pinando a rabetinha na frente do paredão Vai desce até o chão, vai botando pressão Escutando meu solinho rasgando no paredão Vai desce até o chão, vai botando pressão Escutando meu solinho rasgando no paredão Vai desce até o chão, vai desce até o chão E joga a rabetinha na frente do paredão Vai desce até o chão, vai desce até o chão E joga essa rabeta na frente do paredão Vai desce até o chão, vai desce até o chão E chama a rabetinha na frente do paredão Vai desce até o chão, vai desce até o chão E joga essa rabeta na frente do paredão Forró rasgado Chama, bebê Bota pra tocar nos paredão Carreta, moça, flor Tá no doce Tu tá ligado que eu tô ligado Que tu tá ligado que eu tô sabendo Que tu tá sabendo da parada Eu tô sabendo e muita gente tá sabendo também Não venha com esse papo nem vem me fazer repém Tá ligado que eu tô ligado Que tu tá ligado que eu tô sabendo Que tu tá sabendo da parada Eu tô sabendo e muita gente tá sabendo também Não venha com esse papo nem vem me fazer repém Que parabéns É a parada lá de casa o ônibus para a gente desce Que parada é essa É a parada lá de casa o ônibus para a gente desce Que parada é essa É a parada lá de casa o ônibus para a gente desce Que parada é essa É a parada lá de casa o ônibus para a gente desce Tu tá ligado que eu tô ligado Que tu tá ligado que eu tô sabendo Que tu tá sabendo da parada Eu tô sabendo e muita gente tá sabendo também Não venha com esse papo nem vem me fazer repém Tá ligado que eu tô ligado Que tu tá ligado que eu tô sabendo Que tu tá sabendo da parada Eu tô sabendo e muita gente tá sabendo também Não venha com esse papo nem vem me fazer repém Que parada é essa Que parada é essa É a parada lá de casa o ônibus para a gente desce Que parada é essa Que parada é essa É a parada lá de casa o ônibus para a gente desce Que parada é essa? Que parada é essa? É a parada lá de casa e o ônibus para a gente desce Que parada é essa? Que parada é essa? É a parada lá de casa e o ônibus para a gente desce Desce, 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 desce Ó meu pai, dá um look Tá mudoso, truba Forró rasgado, a pisada diferente Chega o forró rasgado A rua vai focar no coração Agora você vem dizendo que tudo acabou Que foi só um lance para de caô Faz mal pro coração Muita saindo com as amigas pra balada Gostando foto nos estados pra me provocar E tentando disfarçar essa paixão Não pega mal você fazer isso comigo Andar dizendo por aí que somos só amigos Não faz bem pro sentimento de quem ama Não pega mal você fazer isso comigo Andar dizendo por aí que somos só amigos Não faz bem pro sentimento de quem ama Tá saindo com as amigas pra balada Gostando foto nos estados pra me provocar E tentando disfarçar essa paixão Eu já tomei tequila, blu e whisky, vodka Pra te esquecer já fiz de tudo Mas o que não dá Foi tudo em vão Eu já pensei em viajar pra fora do país Pra te esquecer promessas eu já fiz Mas não deu certo não Exclusivo só na pisadinha Agora você vem dizendo Que tudo acabou Que foi só um lance para de caô Faz mal pro coração Não tá saindo com as amigas pra balada Gostando foto nos estados pra me provocar Tentando disfarçar essa paixão Pega mal você fazer isso comigo Andar dizendo por aí que somos só amigos Não faz bem pro sentimento de quem ama Não pega mal você fazer isso comigo Não pega mal você fazer isso comigo Andar dizendo por aí que somos só amigos Não faz bem pro sentimento de quem ama Tá saindo com as amigas pra balada Botando foto nos estados pra me provocar E eu tentando disfarçar essa paixão Eu já tomei tequila, blue e whisky, vodka Pra te esquecer já fiz de tudo Mas o que não dá Foi tudo em vão Eu já pensei em viajar pra fora do país Pra te esquecer promessas eu já fiz Mas não deu certo não Eu já pensei em viajar pra fora do país Pra te esquecer promessas eu já fiz Mas não deu certo não Eu já pensei em viajar pra fora do país Forró rasgado Exclusivo só na pisadinha Tu sabe que amizade não é achada no lixo É achada no bar É achada no bar Eu te achei, já gostei Agora somos amigos Pra selar nossa amizade Nós vamos fazer assim Tu sabe que amizade não é achada no lixo É achada no bar É achada no bar Eu te achei, já gostei Agora somos amigos Pra selar nossa amizade Pra selar nossa amizade Nós vamos fazer assim Se tu é meu amigo Tu paga uma pra mim Tu paga uma pra mim Tu paga uma pra mim Se tu é meu amigo Tu paga uma pra mim Pra selar nossa amizade Puxa o fone, barabu Eita moleque Pode chamar as paredão junto a tu Regaça E tu sabe que amizade não é achada no lixo É achada no bar É achada no bar É achada no bar Eu te achei, já gostei Agora somos amigos Pra selar nossa amizade Nós vamos fazer assim Tu sabe que amizade não é achada no lixo É achada no bar É achada no bar Eu te achei, já gostei Agora somos amigos Pra selar nossa amizade Nós vamos fazer assim Se tu é meu amigo Tu paga uma pra mim Tu paga uma pra mim Tu paga uma pra mim Se tu é meu amigo Tu paga uma pra mim Pra selar nossa amizade Nós vamos fazer assim Se tu é meu amigo Tu paga uma pra mim Tu paga uma pra mim Tu paga uma pra mim Se tu é meu amigo Tu paga uma pra mim Pra selar nossa amizade Nós vamos fazer assim Se tu é meu amigo Tu paga uma pra mim 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 Se tu é meu amigo, tu paga uma pra mim Pra selar nossa amizade, nós vamos fazer assim Bota fora, bota fora Forró rasgado, a pisada diferente, exclusivo só na pisadinha Se proceder, se proceder Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado, a vida no gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, me espora meu laço e meu velho de vão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e maldade viola, meu pai de espora e amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola e do bocigano que o papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e maldade viola, meu pai de espora e amigos vaqueiro Saudade da minha antiga viola e do bocigano que o papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu varguei tudo por ela, deixei minha fazenda no interior E fez eu vender meu cavalo pra investir tudo nesse falso amor Mas eu e nada, raquera ingrata e quase fez o vaqueiro sofrer E vai pensando aí que de amor eu vou morrer E sela meu quarto de milha e avisa a mulherada Eu voltei pra vaquejada, nunca mais sofro de amor é da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejada, sela meu quarto de milha e avisa a mulherada Eu voltei pra vaquejada, nunca mais sofro de amor é da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejada, se forró rasgada, exclusivo só na pisadinha Eu larguei tudo por ela, deixei minha fazenda no interior E fez eu vender meu cavalo pra investir tudo nesse falso amor Mas eu e nada, raquera ingrata e quase fez o vaqueiro sofrer E vai pensando aí que de amor eu vou morrer Sela meu quarto de milha e avisa a mulherada Eu voltei pra vaquejada, nunca mais sofro de amor é da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejada, sela meu quarto de milha e avisa a mulherada Eu voltei pra vaquejada, nunca mais sofro de amor é da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejada, sela meu quarto de milha e avisa a mulherada Eu voltei pra vaquejada, nunca mais sofro de amor é da boiada pra balada Eu voltei pra vaquejar Forró rasgado A pisada diferente Sai do meio que é tiroteio Sai do meio que lava e bala Sai do meio que eu tô sem freio Quando embala Nós não para Sai do meio que é tiroteio Sai do meio que lava e bala Sai do meio que eu tô sem freio Quando embala Nós não para É assim na xereré É assim no xororó Chama as mulher pra dançar Bota pra subir o pó É assim na xereré É assim no xororó Chama as mulher pra dançar Bota pra subir o pó Sai do meio que é tiroteio Sai do meio que lava e bala Sai do meio que eu tô sem freio Quando embala Nós não para Sai do meio que é tiroteio Sai do meio que lava e bala Sai do meio que eu tô sem freio Quando embala Quando embala Nós não para Vai, sobe, maldinha Dois pra lá, dois pra cá Ficou bonito Exclusivo Só na pisadinha Sai do meio que é tiroteio Sai do meio que lava e bala Sai do meio que eu tô sem freio Quando embala Nós não para Sai do meio que é tiroteio Sai do meio que lava e bala Sai do meio que eu tô sem freio Quando embala Nós não para É assim na xereré É assim no xororó Pega as mulher pra dançar Bota pra subir o pó E é assim na xereré É assim no xororó Pega as mulher pra dançar Bota pra subir o pó Sai do meio que é tiroteio Sai do meio que lava e bala Sai do meio que eu tô sem freio Quando embala Nós não para Sai do meio que é tiroteio Sai do meio que lava e bala Sai do meio que eu tô sem freio Forró rasgado A pisada diferente Eita moleque Exclusivo Só na pisadinha Se entrega na pisada Forró rasgado Só na pisadinha Eu tava lá em casa e a gatinha me chamou Ei Andrezinho, vamos fazer amor Essa gatinha é muito doida, não vou dar mole não Vou deixar ela beba no boteco do Carlão Eu tava lá em casa e a gatinha me chamou Ei Andrezinho, vamos fazer amor Essa gatinha é muito doida, não vou dar mole não Vou deixar ela beba no boteco do Carlão Peguei ela no beco e levei lá pro boteco A gatinha ficou beba só queria no caneco E toma, 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 toma no caneco Toma, 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 toma no caneco A gatinha ficou beba só queria no caneco Rádio moleque Eu tava lá em casa e a gatinha me chamou Ei Andrezinho, vamos fazer amor Essa gatinha é muito doida, não vou dar mole não Vou deixar ela beba no boteco do Carlão Eu tava lá em casa e a gatinha me chamou Ei Andrezinho, vamos fazer amor Essa gatinha é muito doida, não vou dar mole não Vou deixar ela beba no boteco do Carlão Peguei ela no beco e levei lá pro boteco A gatinha ficou beba, só queria no caneco Peguei ela no beco e levei lá pro boteco A gatinha ficou beba, só queria no caneco E toma, 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 toma no caneco A gatinha ficou beba, só queria no caneco E a gatinha ficou beba, só queria no caneco A gatinha ficou beba, só queria no caneco Tomou gatinha? Tomou gatinha? Hoje eu vou encher a cara, hoje eu vou beber demais Descobri que essa mulher tá me passando pra trás Cheguei em casa mais cedo, quase que morri de sus Quando olhei a prova do crime, ali no criado mudo De quem é, de quem é, de quem é essa sandália 46? Pelo tamanho do pé, imagina o estrago que ele fez De quem é, de quem é essa sandália 46? Pelo tamanho do pé, imagina o estrago que ele fez Eita, eu acho que eu sou corno Eu tô levando o gai, olha que mulher bandida Eita, que mulher safada Eita, eu acho que eu sou corno Eu tô levando o gai, olha que mulher bandida Eita, que mulher safada Hoje eu vou encher a cara Hoje eu vou beber demais Descobri que essa mulher tá me passando pra trás Cheguei em casa mais cedo, quase que morri de sus Quando olhei a prova do crime, ali no criado mudo De quem é, de quem é, de quem é essa sandália 46? Pelo tamanho do pé, imagina o estrago que ele fez De quem é, de quem é essa sandália 46? Pelo tamanho do pé, imagina o estrago que ele fez Eita, eu acho que eu sou corno Eu tô levando o gai, olha que mulher bandida Eita, que mulher safada Eita, eu acho que eu sou corno Eu tô levando o gai, olha que mulher bandida Eita, que mulher safada Forró rasgado, a pisada diferente Eita, que mulher safada E nesse rebolado, no gingado da cintura Fico te olhando, Deus do céu, uma loucura Ai, eu me pego loucamente apaixonado Quero dançar com você, isso é forró rasgado Vem, 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 vem dançar Vem, vem se apaixonar Vem, vem me namorar Vem, vem, vem dançar Vem, vem, vem se apaixonar Vem, vem me namorar Exclusivo, só na pisadinha Todo dia quando você passa eu te vejo E dá um arrepio, um suspiro de desejo É uma coisa louca, parece obsessão É uma obra, prima, Deus do céu, que tentação E nesse rebolado, no gingado da cintura Fico te olhando, Deus do céu, uma loucura Ai, eu me pego loucamente apaixonado Quero dançar com você, isso é forró rasgado Vem, vem, vem dançar Vem, vem se apaixonar Vem, vem me namorar Vem, vem, vem dançar Vem, vem se apaixonar Vem, vem me namorar Vem, vem, vem dançar Vem, vem se apaixonar Vem, vem me namorar Vem, vem, vem dançar Vem, vem se apaixonar Vem, vem me namorar Vem, vem dançar Vem, vem dançar Só limas comprar do Brasil Chão Dois pra lá e dois pra cá Forró rasgado A pisada diferente Mais um atribetando rasgado Chama Bota pra cima Abra os paredão Vem com tudo Se entrega na pisada E olha o rebolado que ela tem Essa menina não dá mole pra ninguém O rebolado que ela quer Eu vou te pegar na minha Eu vou te fazer E olha o rebolado que ela tem Essa menina não dá mole pra ninguém O rebolado que ela quer Eu vou te pegar na minha Eu vou te fazer Vem remexer Vem rebolar Vem remexer Vem rebolar Vem remexer Vem rebolar E vem mexendo a cintura Me levando a loucura É pra mexer Pra rebolar Vem remexer Vem rebolar Vem remexer Vem rebolar Vem rebolar Vem remexer Vem remexer Vem remexer Vem remexer Vem remexer O rebolado que ela quer, eu vou te pegar na minha, eu vou te fazer E olha o rebolado que ela tem, essa menina não dá mole pra ninguém O rebolado que ela quer, eu vou te pegar na minha, eu vou te fazer Vem remexer, vem rebolar, vem remexer, vem rebolar Vem remexer, vem rebolar, e vem mexendo a cintura me levando a loucura É pra mexer, pra rebolar, vem remexer, vem rebolar Vem remexer, vem rebolar, e vem mexendo a cintura me levando a loucura É pra mexer, pra rebolar, vem remexer, vem rebolar Vem remexer, vem rebolar, e vem mexendo a cintura me levando a loucura É pra mexer, pra rebolar, vem remexer, vem rebolar Vem mexer, vem rebolar E vem mexendo a cintura Me levando à loucura Forró rasgado A pisar tá diferente A batidão Alô galera, preste atenção Forró muê chegou E agora é pressão Tocando é na folia e também no batidão Chega mais e vem curtir o nosso som Com muita mulher bonita Curtindo a moda boa Bora muê chegou Explodindo a porra toda Evento de qualidade Que você já curtiu Bora muê seus fracos A melhor do Brasil Essa produção Tá de parabéns Bota pra muê E não tem pra ninguém Esse porrão é pra tocar nos paredão Toca a moda boa e o piseiro fica bom Bora muê seus fracos Vem curtir o swingão E chega mais e vem dançar no porrozão Pra frente, pra trás Pra frente, pra trás, do lado e pro outro Bora muê seus fracos Que essa marca é um pipô Tô fechado aí com a turma do Bora muê seus fracos Alô DJ Lucas Tunes Tales Vieira Alô Murilo Garri E aí Diego D'Auto VIP Chama moleque Alô galera Preste atenção Bora muê chegou E agora é pressão Tocando na folia E também no batidão Chega mais e vem curtir o nosso som Com muita mulher bonita Curtindo o amor da boa Bora muê chegou Explodindo a porra toda Evento de qualidade Que você já curtiu Bora muê seus fracos A melhor do Brasil Essa produção Dá de parabéns Um bota pra muê E não tem pra ninguém Esse porró Vai tocar nos paredão Toca a moda boa Que fizeram o pica bom Bora muê seus fracos Vem curtir o swingão E chega mais e vem dançar no porrozão Pra frente, pra trás, do lado e pro outro Bora muê seus fracos Que essa marca é um pipô Pra frente, pra trás, do lado e pro outro Bora muê seus fracos Que essa dança é um pipô Pra frente, pra trás, do lado e pro outro Bora muê seus fracos Que essa marca é um pipô Pra frente, pra trás, do lado e pro outro Bora muê seus fracos Que essa marca é um pipô Pega essa moleque Manda pra cima, tamo junto Fora muê seus fracos Fora muê seus fracos Eita porra Eita porra Pra trás, do lado e pro outro Eita porra Eita porra Eita porra Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri